Militares da Força Aérea Brasileira foram homenageados com a medalha Bartolomeu de Gusmão nesta segunda-feira em Guaratinguetá, interior de São Paulo, durante a cerimônia em comemoração ao Dia do Especialista de Aeronáutica. Comemoramos hoje o Dia do Especialista e também os 78 anos de criação da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Aqui são formados nossos sargentos, homens e mulheres que compõem a engrenagem da nossa Força Aérea. Profissionais esses que trabalham com disciplina, com amor e com coragem para também controlar, defender e integrar nosso vasto território de 22 milhões de quilômetros quadrados. O dia 25 de março foi instituído como o Dia do Especialista de Aeronáutica. A data também contempla a criação da Escola de Especialistas de Aeronáutica, que hoje completa 78 anos. Os homenageados receberam a medalha Bartolomeu de Gusmão, criada em 1971, sendo uma distinção concedida aos militares e civis pelos serviços prestados à FAB. É um prazer e um reconhecimento, né? Eu fico muito grato por isso. O comandante da Escola de Especialistas destaca o papel do especialista na FAB. Fazer o nosso aluno e o futuro sargento ter a exata consciência do seu papel, da sua participação na missão maior da nossa Força, que é defender, controlar e integrar os nossos 22 milhões de quilômetros quadrados. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.